Já tô de volta nessa Segundona Gostosa e a gente tá falando sobre a gagueira. E os meninos que conversaram comigo aqui no primeiro bloco disseram que sofreram muito preconceito também, principalmente na época que eram adolescentes, né? E isso dá gancho pro nosso próximo assunto, que é o bullying. Muita gente fala de bullying, mas você sabe que o termo refere-se direitinho? A agressões frequentes, morais ou até mesmo físicas, com a intenção de deixar a vítima triste, magoada e muito mais, viu? O negócio é sério. E a nossa equipe foi conversar com algumas crianças do sexto ano sobre isso. Vamos ver o que elas falaram. Nós pedimos pros alunos do sexto ano da Escola Municipal de Rio Preto, Eduardo Jorge, escreverem no quadro algumas palavras do que representa o bullying pra elas. E quando a gente vê palavras como violência, humilhação, depressão e suicídio, podemos perceber que o bullying está muito longe de ser uma brincadeira. O que é bullying pra você? Pra mim é uma agressão contínua, que os agressores fazem todos os dias. Você já sofreu bullying? Muitas vezes. É ruim sofrer bullying por causa que você se sente meio afastado das pessoas e isso não é muito bom. Ah, já sofri bullying com várias pessoas, quase todos os dias. É, dá você ficar magoado, você ficar meio isolado, assim, meio afastado dos outros. Já sofri sim, foi muito triste, me senti muito desvalorizada. E muito, tipo, sozinha. Algumas vítimas do bullying têm vergonha e medo de pedir ajuda pra algum adulto. Isso deixa ainda mais difícil a identificação dessa violência moral. Normalmente, na escola, a gente depende muito do professor. Então, muitas vezes o professor, o inspetor, que traz pra gente algumas situações ou alguns alunos. Essa escola promove várias iniciativas pra aumentar a discussão sobre o bullying com os alunos. É um trabalho contínuo. Não tem fim. A gente tem que estar sempre trabalhando, porque a orientação não tem como a gente parar. A gente assistiu um filme que ele sofria muito bullying, que um menino sofria muito bullying. E ele começou a ter depressão e morreu. Ele se matou. Aí eu vi que eu poderia causar isso nas pessoas. Que eu poderia matar uma pessoa só pelo que eu falava. Mariana já esteve do lado dos agressores. Mas depois de entender sobre o assunto, nunca mais fez isso com ninguém. Eu batia nas pessoas e ficava xingando elas. Por que você fazia isso? Por causa que, se eu não fizesse, talvez elas poderiam fazer algum dia comigo. A diretora conversou comigo. Eu não entendi o que eu estava fazendo, o que era errado. E que eu não deveria continuar fazendo. Quando o aluno faz alguma coisa errada ou tem algum problema, eles mandam pra direção. E aí a gente consegue, mensurando, quais são os tipos de conflitos que estão acontecendo quando eles chegam até lá. E também pelo relato dos professores. E, é claro, na conversa com os alunos. Porque a gente procura ter um feedback. O que uma pessoa deve fazer quando ela está passando por bullying? Ignorar aquela pessoa. Porque ela vai se sentir sem graça e vai parar. Eu acho que elas têm que contar por algum responsável. Não é bom receber bullying, nem muito menos fazer. Os agressores, eles fazem bullying porque eles sofrem bullying. E porque tem algum motivo até, pra tristeza deles. E eles acham que ele tem que se contar na pessoa. Que eles parem de fazer isso, que isso é muito triste. Que, às vezes, pode acontecer até a morte da outra pessoa que está sofrendo. Ah, pra pessoa se colocar no lugar das pessoas, antes de falar se a pessoa é isso, tem que ver o defeito dela, antes de falar do defeito dos outros. Eu me afastei deles. E comecei a fazer outro amigo, que não ficava me zoando. O Limpão!